Música Olá, seja bem-vindo ao último UFPR Notícias Especial do Festival de Inverno da UFPR. Nós seguimos aqui em Antonina para acompanhar o que acontece durante a semana. Na quarta-feira o dia foi um pouco diferente, a apresentação no coreto foi um pouco mais cedo também. A banda Sirico-Tico se apresentou para as crianças ali na praça que estavam brincando. Confira. Música O Festival de Inverno da UFPR tem como objetivo falar de cultura e arte para todas as idades. A apresentação do grupo Sirico-Tico atraiu pais e filhos com um leque de referências musicais extenso. Música Vir para Antonina é quase um sinônimo de levar um pacote de bala de banana para casa. O grupo tem uma música com o título feita quando estiver na cidade outra vez. Momento marcante para a banda. Música A bala de banana, aquela informação é verdadeira, foi composta por o festival. O show na ocasião foi ótimo porque tinha bala de graça. E hoje foi legal também. Não tinha bala de graça. Fica a dica aí. O local da apresentação aproveitou o fim de tarde e as atividades voltadas para toda a família na praça. Momento propício para muita descontração. Eu acho super importante que mantém assim, é muito legal esse espaço da praça, onde a gente pode realmente ocupar e ver todo mundo, as crianças brincarem, os adultos, os adolescentes, enfim. Eu acho que é um movimento cultural importante, que claro, que se concentra nessa semana, mas que poderia manter mais forte culturalmente durante o ano todo, assim. Música É a música É a música Todo dia é dia é dia para cantar Não importa a hora Dá uma olhada no que já aconteceu no festival nos últimos dias. Música Na quarta-feira, o grupo de MPB da UFR se apresentou com os convidados Cinco Pé e Vidro e Corte no Teatro Municipal. Música Música Na quinta-feira, as apresentações começaram na Igreja São Benedito com o cantor multi-instrumentista Gabriel Schwartz. Música Chega sangrando aberta em pedras de amor Música E o Teatro Municipal recebeu a peça-comédia de um homem só, de Hélio Barbosa. Música Quinta-feira também foi o dia de Mulamba no Coreto da Praça. Donas de uma música de atitude, as integrantes abordaram a luta das mulheres na sua apresentação. Música A praça cheia de gente só coroou a apresentação da banda Mulamba. O CC do Curitibano se baseia nas vivências das mulheres para fazer música para todos os públicos. A gente não é uma, não fala só sobre mulheres ou faz música só para mulheres, sabe? É para todo mundo, quem quiser, para quem vestir a carapuça, tanto para o bom quanto para o ruim. Quiser se valer, né, dar essas poesias, se valha, sabe? Mas não é, tipo, as humanas nos apoiam, elas são criadas maravilhosas, mas a gente quer que todo mundo ouça. Música O grito nas letras das músicas Puta e Mulamba, sucessos da banda, transparece na performance do Sesteto durante a apresentação. Representatividade Feminina, uma música feita por mulheres que alcançaram seu espaço no meio musical. Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima Vai reconhecer e vai respeitar minhas cinzas Mulher fazendo música no Brasil enfrenta mais uma dificuldade, assim. Mas a gente também vem vencendo lindamente essas barreiras e com a colaboração de todos, entende? Homens e mulheres, assim, tipo, deixando bem claro que mulher não é só aquela que, sabe, que tem vagina, sabe? Estou falando de todas as mulheres, do feminino em si, assim. A banda de Amanda, Cacau, Fer, Naíra, Caro e Érica se apresentaram pela primeira vez em Antonina no Festival de Inverno. Dançando o ritmo da vida, aqui pra frente, atrás vem gente, desce a vida, quem se sabe vingar? Cá na praça também, né? Céu aberto, assim, dá essa abertura pra... Nosso primeiro coreto, né? Nosso primeiro coreto. Dá essa abertura pra quem... pra todas as pessoas, né? Que tiverem aí, contemplarem, assistirem e trocarem energia, né? Nos contemplarmos. É, e a gente também fica muito contemplado com a galera e tal, com a partilha, saca? Uma apresentação que rendeu bis. Lá de cima Vai reconhecer e vai respeitar Minhas cizadas Você vai lembrar Quando eu te olhar Lá de cima Vai reconhecer e vai respeitar Minhas cizadas Eu sou aquilo em que ninguém mais acredita De tarde, a praça recebeu uma apresentação que atraiu os olhares de crianças e adultos Um espetáculo de marionetes saltimbancos O sonho do menino lambari é o circo O grande circo trapizonga A família vive no interior Formada pelo pai, Pereirinha, e pela mãe, Polaca Que levam a vida simples de quem vive na roça O espetáculo de marionetes de fios explora essa fantasia de criança e a prosa do compadre Outro dia você vai de novo no grande circo Agora você tem que dormir, viazinho Viu? O garotinho vê o pai, Pereirinha da Silva, no trapézio Vê a mãe, a Polaca da Silva No equilibrismo, no monociclo Até que ele é acordado com a mãe chamando Lambari, acorda menino Vem cuidar das galinhas Lambari sai do sonho Para sua vidinha real Mas o bacana é isso É um garotinho do campo que sonha em ser artista de si O grande circo trapizonga, nome do espetáculo É encenado pela Companhia Teatro Perrota Que comemora 40 anos levando a arte das marionetes saltimbancos Para qualquer lugar do Brasil A minha opção é o teatro de marionetes E o teatro de marionetes saltimbancos Como na história do Pinóquio Viajando, viajando, viajando Parando nas praças das pequenas cidades E levando o encantamento, a alegria do marionete E o conteúdo do homem do campo Que também sonha E sonha até em ser artista de si A história atraiu os olhares atentos De crianças e de adultos Que se encantaram com os personagens Que tem no domingo um dia especial O dia de missa, da pescaria De visitar os parentes e que pede cachimbo Chegou domingo 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 é de cachimbo Hoje é domingo O cachimbo é de ouro O touro é valente Eu achei legal Mostrou tudo assim Que fazia no domingo No trabalho Quando eles faziam as coisas E também mostrou Quando o guri sonhou Quando eu queria ser do círculo Eu gosto de vir aqui Muito Não é mesmo? Não soube aqui Conta com a gente No teatro Tchau pessoal O carnaval ainda está longe Uma parte que exige muito Na questão de dança É a que mais exige Você fica à disposição E se prepara basicamente o ano inteiro Para aquele desfile Então são muitos ensaios Preparações físicas Então a gente tem todo um cronograma A seguir junto com a escola E nosso próprio do casal Do mestre de sala Porta Bandeira Até o desfile Além de ser Porta Bandeira Da União da Ilha Bandara tem uma forte relação Com o samba Ela é a neta do cantor Martinho da Vila E já participava do carnaval Bem antes de se tornar Porta Bandeira Comecei desfilando Numa escola mirim E aí depois fui passista Na Unidos de Vila Isabel Durante sete anos E depois Assim Meu envolvimento sempre foi com dança Então Depois comecei a fazer comissões de frente E aí desfilei em diversas escolas De Lá De diversos grupos Lá a gente tem alguns grupos Tanto do especial Que é o que é transmitido Contra outros grupos Até que eu resolvi experimentar Ser Porta Bandeira E aí tem seis anos Que eu me dedico somente A ser Porta Bandeira O workshop não poderia acontecer Em outro lugar Que não fosse minha escola de samba A Filhos da Capela Foi o espaço para compartilhar Experiências entre o Carnaval do Rio E de Antonina Então a gente tem uma tradição De longa data Do Carnaval de Antonina Considerado como um dos melhores Carnavais aqui Do sul Do Brasil E a gente veste muito essa camisa E a gente investe bastante Então para nós A importância Da Universidade Federal do Paraná Trazer essas oficinas Relacionadas com o Carnaval Para nós é de grande importância Porta Bandeira Há mais de 12 anos Dona Maria Lúcia Participou do workshop Para se aprimorar ainda mais Nessa arte É importante Porque a gente sempre Tem alguma diferença Porque eu geralmente Antes de desfilar Eu sempre estou assistindo Na televisão O desfile do Rio Então sempre O que eu aprendi E de sempre Continuo Eu sempre estou participando Todo ano Estou ali No sábado Último dia do Festival de Inverno Da UFPR Quem estiver em Antonina Poderá ver de perto O desfile com o Mestre Sala E Porta Bandeira Com história E tradição Pela Avenida O último dia do Festival Tem uma programação recheada Confira De tarde Às 15 horas Tem um duo E o convidado Fernando Lobo O grupo apresenta Seu trabalho De música de câmara No Ademadã Que fica na Praça Coronel Macedo Às 18h30 Na Igreja São Benedito Tem a apresentação Do Terra Sonora Grupo que busca Suas inspirações musicais Em diferentes culturas Às 20h O Teatro Municipal Recebe o Palavração Cia de Teatro Da UFPR Com a peça Sociedade dos Ratos Uma metáfora Sobre autoritarismo E revolução A classificação De 12 anos Mas tudo que é bom Acaba Às 21h Tem a solenidade De encerramento No Coreto da Praça E logo depois Às 21h30 Tem desfile Das Escolas de Samba De Antonina Pela rua Carlos Gomes da Costa E o Festival de Inverno Da UFPR Termina com a banda 50 graus No Coreto Em um carnaval Fora de época Como de costume Os shows do Coreto São transmitidos Pelo canal 15 da NET E também pelo Youtube Da UFPR TV O UFPR Notícias De hoje Já está acabando Mas você pode acompanhar O que acontece No Festival de Inverno Da UFPR Pelas nossas redes sociais E também pelo site Da Proec O proec .ufpr.br Muito obrigada Pela companhia Durante essa semana E até semana que vem Música 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 Obrigado.